Encontro Encontro em Macau, há lugar para toda a gente Da bata que é a guia, é a mesma alegria Encontro em Macau, uma festa e academia Perde no horizonte, como tudo tem pouso sinal Destem imigrantes de terras distantes para reviver Macau Como voar na dorinha, quem nos vê cruzar o mar Trazem novidades, malas ressaltadas, mudam o céu de nossa terra Encontro em Macau, a gente fica contente Encontro em Macau, há lugar para toda a gente Da bata que é a guia, é a mesma alegria Encontro em Macau, uma festa e academia Encontro em Macau, a gente fica contente Encontro em Macau, há lugar para toda a gente Da bata que é a guia, é a mesma alegria Encontro em Macau, uma festa e academia As igrejas enfeitadas, processões e romarias Abre-se os braços, em longos abraços De saudade, de alegria Pessoas, de belas festas Abrindo a capas de água ardente Estourando os povos, os rapazes novos Dão boas-vindas à gente Encontro em Macau, a gente fica contente Encontro em Macau, há lugar para toda a gente Da bata que é a guia, é a mesma alegria Encontro em Macau, uma festa e academia Encontro em Macau, a gente fica contente Encontro em Macau, ao lugar de toda a gente Se abarra até a guia, é a mesma alegria Encontro em Macau, uma festa em companhia Encontro em Macau